Oi gente, tudo bem? Chegando para o primeiro vídeo dessa semana, vocês já devem estar pensando Hum, esse assunto é a tudo que eu queria ouvir nesse canal, ainda não sei nada sobre esse assunto Tô pesquisando e não consigo achar informações nenhuma Ai, 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 a Dani acertou no vídeo, não acertei? Acho que acertei, né? Isso mesmo, gente, eu sei que muita gente me pergunta, tanto no grupo, no grupo do WhatsApp, no Cola na Dani Como no Dicas de Informações dos Estados Unidos, vocês sempre vivem me perguntando sobre várias coisas Obviamente, além de vistos, mas também sobre sponsor Então esse vai ser o assunto de hoje, sponsor Mas aí nós vamos começar lá pelo começo, desde o início, para poder explicar o que é um sponsor Porque muita gente não sabe, muita gente vai cair de paraquedas aqui no vídeo E não vai saber nem o que significa um sponsor, né? E como utilizar ele Mas calma, segura, respira, eu vou explicar tudo no vídeo, tá? O que é um sponsor, quais as responsabilidades que ele tem, quando que eu posso usar um sponsor Qual o perfil de um sponsor, tudo isso eu vou explicar nesse vídeo de hoje, tá? Mas começando pelo básico, o que é um sponsor? Bom, é uma palavra em inglês, mas que significa patrocinador É uma pessoa que vai patrocinar sua viagem, tá? Então vamos supor, você está vindo para os Estados Unidos para estudar E você não tem renda suficiente para comprovar o seu tempo que você vai estudar aqui Ou seja, financeiramente para você ficar nesse período que você quer estudar Você pode utilizar um sponsor Então geralmente essa é a figura do sponsor Uma pessoa que vai patrocinar a sua viagem de estudos Caso você não tenha dinheiro ou renda suficiente para isso, tá? Então nós vamos explicar bem como que funciona o sponsor As responsabilidades dele para vocês entenderem de tudinho Tudinho Porque eu sei que vocês têm dificuldade de achar informações sobre isso, né? Mas então, agora que vocês sabem o que é sponsor Que é um patrocinador do visto Vai vir aquela primeira pergunta E eu já notei todas as perguntas que vocês me fazem nos grupos Vem aquela primeira pergunta Que tipo de visto eu posso usar um sponsor, Dani? Então, geralmente a gente usa sponsor para visto de estudante Porque como eu falei para vocês Vocês estão vindo estudar por um período X Um período longo ou até mesmo curto Três meses, quatro meses ou um período mais longo E nesse período vocês têm que ter dinheiro para se manter aqui nos Estados Unidos Por quê? Porque legalmente você não pode trabalhar Se estiver vindo cursar um curso de inglês, por exemplo Aí você não tem permissão de trabalho ainda A não ser que faça curso de qualificação, como eu já expliquei Aí se você ainda não sabe o que é isso Dá uma olhadinha nos vídeos que estão aqui no canal Que eu falo bastante sobre a questão de trabalhar com visto de estudante A partir do momento que você faz curso de qualificação Mas esse não vai ser o assunto desse vídeo hoje, tá? Vai ser só o sponsor Aí digamos que você está vindo para fazer inglês Você não tem condições Ou seja, não vai ganhar permissão de trabalho Para ganhar dinheiro aqui dentro dos Estados Unidos E você também não tem condições de se manter Pelo período na qual você está contratando a escola Aí você pode utilizar o sponsor para isso É a pessoa que vai entrar para dar aquele up Na sua renda, na sua comprovação financeira Que você não tem Aí vamos fazer aquela mesma perguntinha Mas tudo bem Visto de estudante eu posso usar sponsor E visto de turista eu posso usar sponsor? Pode Pode usar sponsor Mas, todavia, nem tanto Tem que ter um certo cuidado Por quê, gente? Porque visto de turista Você está vindo para ficar um período X, né? Cinco dias, sete dias, dez dias, quinze dias É um período X para turismo mesmo Aí digamos que você é casado Tem sua família Você tem quatro filhos E você quer vir para os Estados Unidos turistar na Disney Aí vai ficar meio estranho Você colocar um sponsor para a sua viagem Para a Disney com a família, né? Vai ficar estranho Como assim? Então se você não tem condições, não vai Sabe aquela coisa que a gente É a primeira coisa que o oficial de consular Que pode interpretar Se você realmente não tem condições Então não vai Então tem isso Tem que ter muito cuidado Da forma como você usa o seu sponsor No caso do visto de turista Se você for uma pessoa sozinha, por exemplo Que está vindo para os Estados Unidos turistar E a sua renda não é muito alta Vamos supor que você ganha um salário mínimo E aí seu pai ou sua mãe querem te ajudar Para te dar uma viagem de aniversário Por exemplo, para você ir para a Disney Ou para a Miami Ou para a Califórnia, enfim Aí você pode usar os seus pais como sponsor Um deles como sponsor, enfim Para a sua viagem de turismo Mas tem que ter muito cuidado Da forma como você usa o sponsor Isso tanto para visto de turista Quanto para visto de estudante Só que no visto de estudante É mais justificável ter um sponsor Porque a pessoa fica por um tempo maior Nos Estados Unidos Deu para entender? Então, quem é a pessoa que pode ser o sponsor? Ou seja, qual é o tipo de sponsor ideal? Qual é o perfil da pessoa para ser um sponsor? Quem pode ser o meu sponsor? Melhor, melhor Quem pode ser o meu sponsor, Dani? Então, o sponsor, gente O melhor de todos É aquele que é parente seu Ele tem que ser parte Membro da sua família Ele tem que fazer parte da sua família Por exemplo, pode ser a mãe Pode ser o pai Pode ser a avó, o vô O padrinho O tio, a tia A irmã, o irmão Enfim, não importa Mas sendo membro da família Ele ganha mais força Perante ao consulado Se você, por exemplo Está vindo estudar com a sua família Vamos supor que você está vindo Você e seu marido Estudar aqui nos Estados Unidos E você não tem condições financeiras para isso E você coloca um amigo Para ser seu sponsor Perde e muito, muito A força do sponsor nesse caso Porque aí o consulado pode entender Que já que você não tem condições de estudar aqui Por que você está se utilizando de um amigo Para pagar a sua viagem, né? O amigo não tem tanta força como um parente de verdade Como um parente, membro, familiar, mesmo seu Então, querendo ou não Amigo, não dá para usar, gente Perde força total Você não tem como comprovar Fica complicado de dizer Por que o amigo está pagando a sua viagem, né? Se você não tem condições, então não vai Sabe aquela coisa, né? Então, amigo, não Corta, não Parente, sim Você pode utilizar Que tipo de parente mesmo? Os que têm mais força Obviamente, pai e mãe Os que têm mais força Mas você pode utilizar Padrinho, tio, irmão, madrinha Enfim, vó Você pode utilizar como sponsor também, tá? Mas esses são as pessoas Esse é o perfil mais ou menos de um sponsor Aí vai vir aquela outra pergunta Que eu não quero esquecer Que vocês me perguntam direitinho Quando eu vou saber de fato Que eu preciso ter um sponsor Para patrocinar minha viagem? Vamos supor minha viagem de estudos De estudante aqui nos Estados Unidos Como que eu vou saber Que eu realmente preciso desse sponsor? Bom, geralmente Você sabe, né? Eu faço coaching aqui para os Estados Unidos Tanto para visto de turista Quanto para visto de estudante Se for outros vícios Eu encaminho para o advogado de migração Mas Eu sempre avalio muito bem O perfil de vocês Então eu tenho que analisar Tudo que a pessoa A pessoa faz no Brasil Qual é a renda que ela tem Qual é o trabalho que ela faz A função dela Quanto tempo É tudo um conjunto Que eu sempre digo Mas geralmente Que eu posso dizer para vocês Como análise geral mesmo Você vai precisar de um sponsor Caso você queira estudar Por um período de 3, 4 meses 6 meses Ou até um ano Aqui nos Estados Unidos E a sua renda for muito baixa O que significa uma renda baixa? Renda de um salário mínimo Mil reais Mil e duzentos Até dois mil reais É considerada uma renda Meio baixa para estudar Nesses casos Eu sempre indico Que você acabe utilizando um sponsor Tá? Se você ganha acima de dois mil Já está mais tranquilo De você conseguir aprovar seu visto Mas abaixo de dois mil O ideal mesmo É botar um sponsor Geralmente eu gosto De colocar um sponsor Até para quem ganha Dois mil e quinhentos Eu gosto de colocar um sponsor Também para dar um up Na renda da pessoa E para deixar o perfil dela Mais forte Mas vai depender muito Do que você faz também O seu background Que você fez O que você estudou Onde você trabalha O que você está buscando Tudo isso influi bastante Então tem que ser sempre feito Muito bem uma análise de perfil Mas de modo geral Repetindo para vocês De menos de dois mil reais De salário O ideal é ter um sponsor Para visto de estudante Tá bom gente E aí quais são As responsabilidades Desse sponsor A partir do momento Que ele assume Esse meu sponsor Quais são as responsabilidades dele Isso é bem importante De a gente falar Quais vão ser as responsabilidades Por exemplo Vocês sabem que Para visto de estudante Você tem que fazer A matrícula primeiro na escola E para fazer a matrícula Na escola Você tem que enviar Seus documentos E claro enviar também Uma cópia do seu extrato bancário Esse extrato bancário Se você não tiver dinheiro Suficiente na conta O sponsor pode mandar No nome dele Aí a escola vai enviar Para você uma cartinha Dizendo que você tem Um sponsor E que ele precisa assinar No caso Se responsabilizando Pelo período de estudos Que você está contratando Aí o sponsor Vai assinar essa cartinha Da escola Feita a matrícula Tudo direitinho O sponsor enviou O extrato dele Tudo certinho Enviaram o invente Para você Aí quais são As responsabilidades A partir desse momento Além de entregar De enviar o extrato No seu nome No caso o sponsor Está enviando o extrato Para você Que é o estudante Quais são as responsabilidades dele Você chegou aqui nos Estados Unidos Esteve o serviço aprovado Tudo direitinho Chegou aqui nos Estados Unidos O que que o sponsor Qual é a figura do sponsor Ainda no teu caso Bom Muita gente me pergunta assim Se eu deixar de pagar a escola Essa responsabilidade Acaba sendo do meu sponsor Ele vai ter que pagar a escola Para mim Na verdade Não Na verdade A responsabilidade do sponsor É mesmo para garantir O extrato Que você vai enviar Para a escola Na hora da sua matrícula E também os documentos Que você precisa levar Do seu sponsor Na hora da entrevista No consulado Essa é a responsabilidade Do sponsor Você demonstrar Para o oficial de imigração Que você tem uma pessoa Que está se responsabilizando Pelos seus estudos E também demonstrar Para a escola Que você tem uma pessoa Que está se responsabilizando Pelos seus estudos Mas você chegou aqui Nos Estados Unidos Digamos que você veio Com o seu estudante E você não pagou a escola Ficou um mês A escola vai te dar um aviso Obviamente Que você não pagou E aí você vai pagar Uma multa Quando você pagar A próxima mensalidade Mas se persistir O não pagamento O que acontece Eles não vão cobrar Do sponsor Simplesmente Eles vão cancelar O seu I-20 Sim, cancelar E a partir desse momento Você fica ilegal Nos Estados Unidos Então isso é muito importante O sponsor Não vai receber Uma continha Lá no Brasil Não, não vai Quem vai tomar No caso Quem vai ter As responsabilidades De ter o seu I-20 E teoricamente Depois O seu visto Cancelado de estudante Vai ser você Que não pagou a escola Então a responsabilidade Do sponsor mesmo É na hora da matrícula De poder comprovar Financeiramente As condições Para você estudar E na hora do consulado Através das documentações Para poder aprovar Seu visto Mas aqui nos Estados Unidos A responsabilidade É de você estudante Se você não pagar a escola O seu visto é cancelado Ou melhor O seu I-20 Primeiro o seu I-20 Ele é cancelado Automaticamente Depois do seu visto também Então a responsabilidade É do estudante A partir do momento Que bota os pés Aqui nos Estados Unidos Tá? Feito? Então Aí vai vir aquela Outra perguntinha Maravilhosa Dani Que documentos Que eu preciso levar No consulado Então do sponsor Porque afinal Eu ganhei um sponsor Mas ele tá Ele tá me perguntando O que eu tenho que levar dele E realmente Levar documentos É uma coisa muito Muito complicada Por isso que é importante Ser parente Porque você vai ter que levar Documentos Da pessoa na entrevista No consulado E se for uma pessoa Que você não conhece Ou se for um amigo Já fica mais complicado Porque querendo ou não É o segredo financeiro Dele ali Os documentos pessoais dele Que você vai ter que usar Para levar na entrevista Então O que você vai ter que levar Para a entrevista Do sponsor Geralmente Imposto de renda Os últimos três Contra-cheques da pessoa Carteira de trabalho Da pessoa Se ela for um empresário Documento de Contrato social da empresa E também Os extratos bancários Os últimos três vezes Então são essas coisas Que você vai ter que levar Do seu sponsor Na hora da sua entrevista No consulado São documentos Super mega pessoais Por isso que é importante Você conhecer seu sponsor Por isso que é importante Ele ser da sua família Por isso que é importante Ele te dar essa mão Nesse início Porque realmente Você precisa comprovar Que ele está ali Se responsabilizando Pelos seus estudos Aqui nos Estados Unidos Então gente De maneira geral O sponsor Tem responsabilidade De manter os seus estudos Para você garantir A sua matrícula E também garantir a aprovação Do seu visto no consulado Mas se aqui nos Estados Unidos Você não pagar A sua escola Essa conta Não vai para o Brasil Mas sim você Acaba tendo O seu I-20 Cancelado E teoricamente O seu visto de estudante Também você fica Legal nos Estados Unidos Então a responsabilidade Maior É do estudante É sua Tá? Maior do que do sponsor Falei tudo Gente Deixa eu ver se eu não esqueci De nada Viu? Que vocês sempre me perguntam Não Tá tudo aqui Tudo direitinho Bonitinho Bom É um assunto que geralmente Vocês tem dúvidas Então sobre as responsabilidades Sobre como escolher Seu sponsor Então eu trouxe aí De uma forma resumida Para vocês Mas é claro Que se você quiser Como eu já falei Para vocês Se vocês quiserem Uma análise geral De perfil Tanto do sponsor Para ver se ele é O sponsor ideal Para você Quanto o seu perfil Eu faço tudo isso Através do meu coaching Tá? Para tirar Tanto o visto de turista Quanto o visto de estudante Então se você quiser Você pode entrar em contato Comigo Vou deixar aqui Meu e-mail Para vocês Entre em contato Que a gente bate um papo E a gente vê Qual fica a melhor forma De planejamento Para a sua mudança Aqui nos Estados Unidos Tá bom gente? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não deixem de compartilhar o vídeo Para que mais gente saiba Sobre essa questão do sponsor Que tenha dúvidas também E se você gostou de verdade Deixa aquele like Bonitinho Maravilhoso Se você também ainda Não se inscreveu aqui no canal Se inscreva Porque tá vindo cada vez Conteúdo bem bacana Para vocês Sobre planejamento de vida Aqui nos Estados Unidos Sobre estudar Sobre carreira Sobre tudo que vocês possam imaginar Porque afinal A gente tem que se ajudar É uma corrente do bem Eu sempre digo O canal aqui é uma corrente do bem A gente vai se ajudando E sempre quando eu dou uma informação Vocês podem ver nos comentários Que tem pessoas Que também sabem muito De Estados Unidos E que também acabam Sempre complementando As informações Então sempre vale a pena Também olhar os comentários Tá bom gente? Beijo para vocês Se cuidem Vai ter ainda mais um vídeo Essa semana para vocês E a gente se vê quando mesmo? No próximo vídeo Beijão Tchau gente Tchau 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 Tchau